Cliqui! Obrigada! Exclusiva de Brasil! Como estás? Tudo bem! Tudo bem? Tudo bem! Você imaginava esse êxito no Chile, Cliqui? Não, na verdade foi uma surpresa, não só que no Chile, como um sucesso lá no Brasil também, para mim foi uma surpresa, e eu fico muito feliz com todo esse resultado. Sim! Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar e ser caô E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar Baba, baby, baba, olha o que perdeu Baba, a criança cresceu Não vem feito pra você, é Agora eu sou mais eu Baba, 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 baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby